A Praia Nossa A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear Se você quer passear, convida o teu pessoal, vá à Praia do Francisco e ela em Marechal Orgulho da nossa gente, a primeira capital, a minha lagoca que é meu natural A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear Se você quer passear, convida o teu pessoal, vá à Praia do Francisco e ela em Marechal Orgulho da nossa gente, a primeira capital, a minha lagoca que é meu natural A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear A Praia Nossa é fruto da natureza, cuida da tua beleza pra gente se bronzear Se você quer passear, cuida da tua beleza pra gente se bronzear